que marca o início de uma vida pelo mundo das letras. Ana Ferraz, uma jovem investigadora de 26 anos, inventou um aparelho que detecta o tipo de sangue em apenas 5 minutos. O dispositivo tecnológico começou a ser desenvolvido na Universidade do Minho e valeu à investigadora um prémio nacional. Bastam 5 minutos e em qualquer lugar, a qualquer hora se pode determinar o tipo de sangue. Uma conquista que se deve ao dispositivo criado por uma jovem investigadora portuguesa. O teste consiste na inserção de uma gota de cada um dos reagentes específicos. Seguidamente inser-se uma gota de sangue em cada um dos poços. É feita a agitação e após a agitação é processada a imagem. É mais ou menos este o procedimento. Depois pode-se enviar uma mensagem para o laboratório. O tipo de sangue? O resultado do tipo de sangue do doente. Ana Ferraz é aluna de doutoramento na Universidade do Minho e este aparelho já fez vencer a final nacional da edição 2013 da Microsoft Imagine Cup. Em julho deste ano vai à Rússia representar Portugal. Para mim representa sem dúvida um reconhecimento de todos estes anos de trabalho. E esta ideia foi tudo de mim. Acho que é uma felicidade enorme. É ver o meu trabalho reconhecido. Ver que dei muito de mim mas valiu a pena. E sei lá, não tenho palavras. É uma alegria imensa. E estou a gozar um pouco disso também. E agora vou à Rússia. Vamos ver que vou dar o meu melhor para que Portugal fique bem representado. e que fiquemos no melhor lugar possível. E sem dúvida levar o equipamento o mais longe possível também. Que possa ser comercializado para que possamos salvar vidas. Que é esse o nosso objetivo. For a Better World é o nome desta solução tecnológica. Com a qual Ana Ferraz espera salvar muitas vidas e criar emprego. É o ponto final do território. Já sabe que pode acompanhar as notícias da região todos os dias aqui no Porto Canal. E agora eu vou dar o meu melhor para que Portugal fique bem representado.